Me dá um beijo Tô doidinha, tô doidinha para te beijar Me dá um beijo Com um carinho, com um gostinho de se lambuzar Depois que eu perco, dá aquele jeitinho Com um safadinho, sem ninguém voltar É muito bom, vamos ficar juntinhos Pra sim, pra sim, nunca se separar Me dá um beijo Beija meu beijinho Quanto mais beijo, mais quero beijar Me dá um beijo Tô doidinha, tô doidinha para te beijar Me dá um beijo Tô doidinha, tô doidinha para te beijar Me dá um beijo Tô doidinha, tô doidinha para te beijar Me dá um beijo Tô doidinha, tô doidinha para te beijar Me dá um beijo no meu beijinho, o meu discocinho faz arrepiar Me dá um beijo no meu beijinho, que eu posso descontrolar Te amo tanto, tanto meu beijinho, assim somente para te amar É impossível eu viver sozinho, sem ter você aqui pra me beijar Me dá um beijo Tô doidinha para te beijar, me dá um beijo Eu tô doidinha, tô doidinha para te beijar, me dá um beijo Eu tô doidinha, tô doidinha para te beijar Me dá um beijo Eu tô doidinha, tô doidinha para te beijar Uh! Xatiba! Volume um! Ebudba! Me dá um beijo no meu beijinho Não me diz assim, faz a minha filha Cuidado com o beijo que eu pedi Porque eu posso, diz que eu tô lá Eu te amo tanto, tanto meu beijinho Fazer somente para te amar É impossível eu viver sozinho Sem ter você aqui pra me beijar Me dá um beijo, eu tô doidinha Tô doidinha para te beijar Me dá um beijo, eu tô doidinha Tô doidinha para te beijar Me dá um beijo, eu tô doidinha Tô doidinha para te beijar Me dá um beijo, eu tô doidinha Tô doidinha para te beijar Tô doidinha para te beijar Me dá um beijo, eu tô doidinha Tô doidinha para te beijar Me dá um beijo, eu tô doidinha, tô doidinha para te beijar Me dá um beijo, eu tô doidinha, tô doidinha para te beijar Que chate! Me dá um beijo, eu tô doidinha para te beijar